Bom dia família, hoje eu vou invadir o terreno do vizinho Vou invadir o terreno do vizinho hoje família Bom dia a todos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo com seu amigo Toninho Neto aqui no sítio O Maia tá por ali brincando, acabei de soltar ela Tô brincando, jamais eu quero um milímetro do terreno de ninguém Falei com o vizinho, tá certo? Falei com ele, se ele ia fazer alguma construção agora é fazer isso Não pretendo fazer nada, mais ou menos aí uns dois anos ele disse que não quer fazer nada aí É só comprar, tem gente que compra né gente? Terreno pra investir, só pra ali porque terreno não perde valor, vocês sabem né? Terreno é o melhor meio de a gente investir dinheiro né? Já o meio da gente aqui é a realização de um sonho né? De morar e ter uma vida aqui no sítio, então é diferente Então eu pretendo murar né gente aqui né? Nós pretendemos murar e mozão Eu não poderia puxar o muro se não tivesse liberado o quartinho família Então também foi liberado né? O dono dos terrenos liberou tá? Eu fazia o quartinho Comuniquei né família, eu fiz minha parte Chamou pra chamar o topógrafo Ele não chamou, tá? Ele veio, olhou e disse Não rapaz, tá certo Tem certeza que tá certo? Ele disse Ah, não tava com o piquete aí? Eu disse Foi Ele pronto, fez tudo pelo topógrafo O terreno tá todo topografado né? Topografado Beleza Né família? Então Tá liberado aí pra fazer o quartinho Só que gente Vocês viram aí que choveu muito essa semana Aqui no Nordeste mesmo Vocês estão vendo aí no noticiário Então Muita chuva Pesada Então tá difícil fazer construção aqui Tá? Até com um saco de cimento aqui Tá quase se perdendo Mas Eu tentei fazer um reboco ali E a chuva acabou Botando plástico Tudo Mas Como é no piso né? Então pode ser que eu fazer um negócio desse aí Vai ficar bem fraquinho Então não adianta né gente? Tem que fazer Quando tiver um solzinho Pegar um solzinho Hoje tá até um solzinho Mas de manhã tava chovendo Por que eu quero afastar a cerca? Por causa dos bois gente É O vizinho Ligou pra mim ontem E mandou um vídeo Tá aqui A vaca tava aqui dentro E realmente tá entrando Tá comendo tudo Só vou pegar a altura desse mato gente Tá mais ou menos no meu peito Tá? Então Eu vou pegar a máquina Arroçar Tá? Vou tentar Porque Os matos vão crescendo né? E vai Entrelaçando Nas telas Na tela tá? Então eu vou tentar arrancar E puxar pra cá Pra poder Roçar o terreno Do vizinho Aqui de lado Porque eu vou afastar Meio metro pra lá Por que não puxar pra cá? Seria mais fácil né gente? Exatamente por causa dos bois Porque Se eu puxar A cerca pra cá E fizer a alvenaria Do lado de lá Os bois com certeza Vai derrubar o muro Tá? Com certeza Ele vai derrubar o muro Certeza E eu puxando pra lá A cerca Eu vou ficar Os bois vão ficar Empatado de entrar E eu vou conseguir Fazer o alinhamento Cavar a base E fazer a alvenaria Aqui Do alicerce direitinho Né gente? Então já separei A máquina Já separei tudinho Os equipamentos Aqui pra começar A trabalhar Então Vamos embora Pra mais um vídeo Tchau nossa família que trabalho nossa gente e ali ainda tem trabalho ainda que ali tem a madeira tudo escorado na seca ali vai dar trabalho né Maia sai daí você se for a saia tá no arame aí ó tá vendo família ficou tudo enganchado na cerca você que vou ter que sair vou ter que sair tirando a puxar pai casa tá louco gente ó tem que sair removendo tudinho e fazer uma limpeza aqui nessa tela para poder puxar pelo menos meio metro aqui né aí fica livre para mim fazer o muro por dentro no passo família pegar o cavador e dá uma distância aí de meio metro cavar que eu vou afastar a cerca para lá né então vamos cavar mãos a obras e eu posso cavar ó que sorte o dono dos lotes tem essa madeira aqui e essa madeira que é mais grossa é 15 reais e a mais fina é 10 reais então eu vou pegar umas não sei quantas vou precisar vou ver que eu vou intercalar aqui tá no meio delas para ficar mais resistente e elas vão ficar só praticamente corando né vou fazer um buraco para colocar porque tá raso né e algumas quebrou no pé também porque essa madeira é mais fraca e aí Tchau. Tchau. Eita cercado bonito danado é só a aparição da família pois o boi não entrar fazendo nada para ficar fixo não está no terreno do vizinho você não sabe o que Maia aprontou agora é fica aí mesmo que você você tem que ser responsável rapaz rapaz Maia pegou o pintinho rapaz a o pintinho de bobeira ali saiu andado coisa Maia bucanhou o bichinho o bichinho quase fica deficiente ali minha sorte foi que eu vi e gritei logo na hora que ela botou na boca ela soltou mas o bichinho já estava mancando mas não ficou com sequela não já vi ele já e começar a cavar a base porque é o pior né e quando chegar no verão meu filho vai estar uma pedra isso aqui viu então tem que aproveitar no inverno né para cavar começa a cavar a base né já adianta aí ó e eu vou dizer a você mas é ruim é ruim de rapaz é melhor você é que nem diz né é melhor você pegar uma obra do zero do que desmanchar e tentar fazer de novo misericórdia olha um cercado Jesus vamos trabalhar vou só passar a roçadeira e ali na frente ainda vou esticar os arames pronto tá tá e depois que eu morar aqui filho fica bom para mim e para ele que depois que ele quiser quando ele morar tá morar desse lado aqui né então aqui um ajuda o outro agora eu vou arrancar esse milharalzinho aqui que sobrou o restinho a vaca acabou com tudo aqui aí ainda bem que não que não tinha vingado né porque você já imaginou se tivesse tudo grandão bonito eita eu tinha ficado macho para aproveitar fazer uma geral aqui com a máquina deixei a roçadeira aqui ó completei combustível e agora eu vou dar uma geral que já tá crescendo de novo chuva né gente chuva e grama no instante cresce no verão ainda demora um pouquinho agora no inverno crescendo ó crescendo vamos passar dá uma geral deixar bonitinho né vai ficando em ordem e aí e aí finalizei família ainda tinha combustível sabe dar para aproveitar ainda para roçar o que dá para roçar o restante viu que agora eu tô mais ligeiro tô mais prático família então mais seis horas da noite né então a gente não pode tá incomodar ninguém o que a gente não quer para a gente a gente não dá aos outros né tem vizinho aqui vizinho ali tem criança toda hora de jantar então parei serrei vou só limpar a varria e mato né que sapiscar muito pronto vou guardar as ferramentas limpar dá uma geral aqui para poder tomar aquele banho para casa obrigado sim tudo de bom que papai do céu aí continue sempre nos abençoando tá certo um abração e até o próximo vídeo aí se Deus quiser família tchau tchau tchau